O meu palco, piscando... Ó... A câmera veio... Ah, mano, aqui é a gente no zunicho Não, é, acho que a gente anda me arrastou Não, não, não é? Não é, não é? Então dá um instinto de vingança aqui Na verdade... A gente não sabe. Eu acho que é outro palco... A gente não sabe que é um pedaço aqui... Não sabe, é um pedaço aqui... A igreja que ele... A igreja que ele toda a gata e a nossa tira... A igreja que ele até as tiração... A igreja que eu estou morrendo. Som os pedaço aqui, pode decidir que tu a gente não sabe... A igreja que cega o que está lá e a igreja que ela tem a gente lembrou... É isso aí. Boa! 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 Boa, Boa! Boa! E aí? E aí? Es CPira? Ali aze ti k SApo? Já, já aceitade njegoo paga Baja mi mogo, Cyber sa mă ngeb Hybrid E aí? Como é que se espira? Ah! Espira-me-go. Espira-me-go, mano. Como é que vai? Como é que vai? Preparam-se!